Música Mano, faz tempo que eu percebo tua expressão fechada E a lágrima que ronda tua voz embargada Teu coração menino não está aqui Pois anda num rancho pequenino na beira da estrada No riso cristalino da mulher amada Na voz de uma criança perguntar por ti Eu sei, amor quando termina é tiro que detona É uma pancada seca e tudo desmorona É um mundo que se acaba na palavra não É um golpe de um laço que se parte e nos pega de jeito A ponta vem zumbindo e nos acerta o peito Só quem leva esse tombo é que conhece o chão Mas ergue a cabeça, parceiro Que um bom companheiro tem força na voz Lembra que os atos são teus Não basta ser um homem que acredita em Deus É preciso fazer com que ele creia em nós Não basta ser um homem que acredita em Deus Eu sei, quem teve um rancho pleno de amor e vida Um mate e um sorriso no final da lida Um catrinho, um carinho contra o vento frio Sofre, a noite perde o sono, pensa e fica tonto O pensamento volta sempre ao mesmo ponto Não sabe se soltar de um abraço vazio Mas vem, vem dedilhar comigo um verso dos antigos Não sofre solidão quem tem um bom amigo Por mais que nos pareça nunca estamos sós Vem, pede ao teu coração um pouco de paciência Que às vezes num momento de pura carência Se entrega a quem não presta o que há de bom em nós Ergue a cabeça, parceiro Que um bom companheiro tem força na voz Lembra que os atos são teus Não basta ser um homem que acredita em Deus É preciso fazer com que ele creia em nós Ergue a cabeça, parceiro Que um bom companheiro tem força na voz Que um bom companheiro tem força na voz E aí Que um bom companheiro tem força na voz